Aproveitem esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a conseguirem uma carreira que faça sentido para vocês. Vem aprender os segredos de sucesso comigo, eu sou a Carolina Ocubo, Estrategista de Carreira e estou aqui a convite da Unama, fazendo um curso incrível para você, com várias estratégias para você se recolocar no mercado de trabalho. Se inscreve que é gratuito. Legenda Adriana Zanotto